Catarinenses, este mês de março faz dois anos que nós estamos enfrentando uma grande batalha juntos e saindo dessa batalha vencedores. Está chegando o grande dia de nós transformarmos as normas e obrigações em recomendações, incluindo o uso de máscaras que não será mais obrigatório. Neste sábado, dia 12, publicaremos um decreto que então trará recomendações a todos os setores, áreas, incluindo também o uso das máscaras. Chegaram as vacinas no ano passado, nós vencemos essa batalha, tenho certeza disso, mais de 82% da população vacinada. Isso nos dá segurança, os nossos números nos dão segurança para que a gente possa retomar a normalidade em família, em sociedade e continuar fazendo o melhor por Santa Catarina. Cuidamos de vidas, cuidamos de empregos e estamos com os números, com a menor taxa de letalidade do Brasil, de letalidade do Brasil, estamos saindo vitoriosos dessa batalha. Um grande abraço a todos e que Deus nos ilumine. Legenda Adriana Zanotto